A questão das fintechs em Angola, como falado aqui, é um desafio que precisa ser pensado como um todo, porque muitas das vezes a gente recebe fintechs apenas como plataforma de mobile money, e fintech não é apenas isso, fintech é bem mais do que isso, insurtech é um tipo de fintech, toda a parte de transferências também são fintechs, microcrédito, então você tem uma série de outras funcionalidades do ecossistema de fintechs que ainda não está efetivamente totalmente habilitado no nosso país por motivos N, seja motivos legislativos, falta suporte legal, seja efetivamente motivos tecnológicos. Nós somos inclusive incubadores de uma fintech, nós temos uma plataforma de pagamento eletrônica, que nesse momento a gente está incubando ela e devemos lançá-la em breve para o mercado, a gente está prevendo lançar ainda esse ano, é um projeto já antigo, que a gente trabalha nele, um conhecimento que a gente adquiriu logicamente nesses anos do mercado financeiro nacional. Hoje nós temos uma iniciativa de aceleração, nós vamos começar e já começamos a fazer investimentos em startups aqui no mercado nacional, a gente acelera em algumas startups, eu particularmente inclusive faço um trabalho de investimento anjo em algumas no mercado nacional, mas também precisamos de melhorar o ecossistema de inovação, que ainda tem algumas lacunas. Então hoje de manhã eu estava escrevendo um texto numa das minhas redes dizendo para cada unicórnio milhões de pangarés, então para cada unicórnio que nasce muitas outras startups muitas das vezes morrem. Para você ter uma fintech disponibilizando serviço para o mercado, a parte tecnológica é apenas a ponta do iceberg, não é só a parte tecnológica. Por exemplo, se a gente for falar sobre mobile money, a Angola tenta emplacar mobile money já há alguns anos, já há alguns anos nasce e morrem entidades de mobile money no mercado nacional, umas se transformam e ainda não se emplacou nenhuma de fato. E qual talvez seja o pensamento que a gente precisa direcionar para entender o porquê que até agora nenhuma emplacou de fato? Não é uma questão apenas tecnológica, é uma questão efetivamente cultural também, é uma questão também de oportunidade. Se a zungueira não tem onde gastar o dinheiro dela, ela não vai receber o dinheiro dela. Você vai pagar ela para ficar no telemóvel, ela vai pagar isso, como é que ela vai comprar do fornecedor dela? Então isso é uma cadeia, a rede de parceiros de uma carteira de mobile money é muito mais importante ou tão quão importante do que a sua plataforma tecnológica. Se eu não tiver onde gastar o dinheiro que eu tenho na minha carteira, e acho que o Quick de certa forma irá facilitar esse processo, dificilmente essa carteira vinga. E esse foi o problema das carteiras anteriores. O dinheiro ficava preso na carteira, não podia ir para lugar nenhum. E a gente tinha algumas dificuldades de poder mobilizar esse recurso na carteira, seja ele retirar, seja ele transformar isso em quanzas, até porque, novamente, como a gente comentou aqui, Luanda é Luanda, províncias são províncias. Temos outras dificuldades, ou seja, mesmo acesso à rede do tipo 3G, fora da nossa margem de telecomunicações de Luanda, também é um desafio grande das malhas dos centros urbanos. A Syntex tem uma capacidade muito grande de ser um vetor de crescimento econômico. Eu acredito nisso e a gente vê isso. O Kenia é um exemplo. A gente sempre dá o exemplo do Kenia, como vamos falar de mobile money. O Kenia é um case de sucesso. Mas, de novo, a gente não pode pegar apenas a realidade de um país, mesmo que seja aqui no nosso continente, e trazer para cá, que são totalmente diferentes, as condições. Então, a gente precisa de adaptar para que a gente possa, de fato, ter algo que o fato sirva em nós. Então, no que diz respeito ao nosso apoio ao mercado, a gente tem um ecossistema que a gente efetivamente está investindo e trazendo jovens para dentro da TIS para podermos fazer toda essa parte da aceleração. Estamos investindo em uma vertical voltada para o setor das fintechs, principalmente com plataformas de RPA, inteligência artificial. Porque, no final das contas, as fintechs são a base da economia partilhada. E a economia partilhada é aquilo que a gente começa a viver agora, que é o pagar por aquilo que usa, o pay as you go. Ou seja, eu efetivamente vou pagar por um serviço, vou partilhar um serviço, e para fazer isso eu tenho que poder pagar de maneira instantânea. Pagamentos instantâneos são a base de praticamente toda a inovação. Inclusive, uma boa parte das vezes dos fóruns que a gente fala sobre inovação e sobre startups, muita gente às vezes reclama aqui do nosso parceiro da Emins, porque, de fato, sem poder fazer pagamentos instantâneos, muitos negócios se inviabilizam na sua raiz, entendeu? Se eu for, por exemplo, fazer uma startup para aluguel de baterias num shopping center, vou dar um exemplo clássico aqui de uma startup, se eu não puder fazer o pagamento, se eu não puder fazer, digamos assim, eu estava com uma startup há duas semanas atrás e olha só o desafio da startup. A startup, ela quer fazer um projeto onde ela vai alugar um determinado tipo de produto, tá? Nesse produto, ela vai ter de cobrar uma antecipação, que esse valor vai ter que ser devolvido quando o produto for devolvido. Olha só o tamanho do problema, a gente não encontra uma solução, porque não há uma solução tecnológica ainda para resolver isso. Então, de novo, a questão das fintechs, elas são um potencial para a nossa economia, mas é um ecossistema todo que precisa, de fato, ser trabalhado.